Então, oi gente! Gente bonita, seja todo mundo muito bem-vindo de volta ao canal. Meu nome é Morgana Manson e esse é o Enciona Vlogs. Aqui a gente fala sobre Repose Drag Race e sobre várias coisas que envolvem o meio drag. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre elas, as drag queens que falaram não para o All Stars 8. Dizem que tá rolando aí no Reddit uma lista de drag queens que teriam dito não para o All Stars 8. E eu decidi trazer e reagir aqui com vocês pra vocês pararem de ser doida. Ficar pedindo essas drag queens porque daqui a pouco elas disseram não, entendeu? A gente fica agindo e fazendo lista como se as drag queens estivessem disponíveis no show todo momento da vida delas. Mas não é assim, então escuta menina, senta aqui e vamos conversar. Lembrando que eu tirei essa lista lá do canal Vovó Rule, porque eles foram lá no Reddit, pegaram essa lista, fizeram o vídeo. Então vão pra lá porque lá tem várias notícias muito legais sobre drag race. Eu vou estar deixando o link aqui embaixo. Eu adoro assistir o canal, me divirto horrores. Hoje eu trouxe essa lista pra reagir e a gente pensar juntos por que será que as drag queens não quiseram voltar. Mas antes de qualquer coisa peço pra você deixar o seu like, se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Vem pra cá porque esse é o canal que mais cresce no Brasil. Se inscreve lá na Twitch Morgana Manson com dois N's no final porque de quinta a domingo a gente joga Dead by Daylight. E toda sexta-feira às onze e meia da noite a gente assiste um episódio novo de RuPaul's Drag Race, décima quinta temporada. Excepcionalmente essa semana porque é carnaval, a gente vai passar a live pra segunda-feira, viu menino? Se você quer ajudar a live com qualquer valor, tá passando aqui código QR Code pra você doar. É só apontar o seu celular e doar qualquer valor ajuda tanto aqui no canal quanto as lives. A gente tem também a chave Pix aqui embaixo na descrição que você pode fazer uma doação direta, ajuda muito. E muito obrigada a todos vocês que estão contribuindo lá, tá gente? Primeira nessa lista é Cameron Michaels, a décima temporada. E eu consigo imaginar o porquê a Cameron Michaels não gostaria de voltar pra um sábio porque ela parece meio traumatizada com o show. Porque teve toda uma treta quando chamaram ela pra vir como lip-syncer assassina. Então ela já ficou meio mal, ela colocou algumas coisas nas redes sociais contra o show. Mas logo em seguida ela apagou porque parece que ela também tá fazendo show em Las Vegas com o Drag Race. Então pensa como é que tu vai publicar uma nota contra a pessoa que tá te contratando, não é mesmo? E também acho que o próprio show em Las Vegas acaba sendo um porto seguro pra ela não precisar mais dessa exposição toda que o Drag Race traz. Porque é uma roleta russa. Às vezes tu sai bem quista de uma temporada, tu volta e estraga tudo. É tipo um pega-vareta, sabe? Se tu puxa a vareta errada, cai toda a tua carreira, destrói com tudo. Eu também não acho que Cameron Michaels seria uma grande, assim, personalidade pra um All Stars, apesar de adorar os lip-syncs dela. Depois nós temos o Willan Belay. Gente, tá certo que disse que não é 100% confirmado, mas o Reddit acerta bastante. E se Drag Race tá tendo interesse em convidar o Willan, é porque eu sabia... Gente, eu sabia, eu sabia que desse bafo... Eu sabia que Drag Race não ia ficar com orgulhinho de dizer Ai, mas a Willan fez isso, aquilo. Gente, se é pra vender, se é pra fazer uma temporada icônica, se é... Eles vão passar por cima de qualquer orgulho, demitir produtor que não queira trabalhar com a Willan e vão trazer o Willan de volta. Só que a Willan tem uma personalidade muito forte. As feridas que ela teve com o programa foram muito profundas. Eu já fiz um exposed aqui sobre a Willan, baseado numa entrevista que ela deu, dizendo que na quarta temporada os produtores tratavam as Drag Queens como animais, não sabiam o nome delas. Amavam as Drag Queens de qualquer coisa, porque não lembravam o nome delas, não davam grana pra elas comerem. E por isso que ela brigou tanto, por isso que ela saiu da temporada. Enfim, teve toda essa treta com a RuPaul. Depois ela já falou em vários momentos que a RuPaul não se importa com ninguém, não se importa com ela. Ela também não se importa com a RuPaul. Ela disse que a RuPaul não sabe nem o nome das Drag Queens quando vai gravar o Real Nighting. Então, ela tem uma relação muito explosiva com o show. E tão pouco acho que a Willan precisa dessa exposição do show. Claro que, se ela tem... Ela entra de novo pro mainstream, ela consegue mais dinheiro, ela consegue vender mais. Mas será que isso vale a paz de espírito da Drag Queen? Será que não é melhor ela estar quietinha, fazendo, assim, música com a Lasky, com a Kourtney, sabe? Ela tá ali fazendo Paint Me Bitch, que é o quadro dela do YouTube. Ela é muito bem sucedida, então talvez ela não precise dessa exposição de Drag Race, apesar de que eu, e tenho certeza que vários de vocês, ia adorar ver ela de novo. Depois nós temos a Dordelano, que já tá virando uma novela, né, meninas? Tá virando uma novela, entendeu? Ela participou de um All Stars, ela desistiu, foi embora, porque acabaram com ela. Aí ela disse, chamaram ela pra um All Stars, mas ela tinha dito não, porque o show de talentos dela envolvia fogo e eles não deixavam usar fogo. Sendo assim, ela declinou e ela disse que não. Aí agora parece que ela recusou de novo pro All Stars 8. Então isso parece mais querer entrar na mídia, através de convites do All Stars. Não entrar mesmo, sabe? Porque tem uma relação já que não dá certo. Porque a gente viu no All Stars que a Dordelano participou. Não é o que os jurados procuram em quesito de look, né? Drag dela parece que não serve pro show, o que eu acho muito triste. Alguma coisa teria que mudar pra ela voltar pro All Stars. Ou ela teria que representar uma drag queen que ela não é, ou que ela não é mais. Ou o show teria que mudar total a crítica deles pra encaixar a drag da Dordelano, dentro do parâmetro do que eles procuram. Mas isso abriria uma caixa de Pandora tão grande, bicha, que se entrasse uma drag queen fazendo assim a árvore de EVA, ia dizer que é a drag dela e o júri ia ter também que se organizar pra avaliar essa drag queen. Vocês entendem que por mais que drag seja um artefato, um objeto artístico que não se pode nomenclar e que não se pode julgar e avaliar, a gente tá falando de um reality show e eles precisam criar uma normativa de drag pra poder avaliar essas drag queens pra poder dar o prêmio pra alguém, entendeu? Então alguma coisa tinha que acontecer pra Dord voltar. Ela não podia vir de novo pra All Stars simplesmente pra levar a crítica e chorar e ir embora, entendeu? Eu tô louca pra ver o que aconteceria. Queria muito ver a Dord num All Stars super, porque acho que ela é muito babadeira, assim, muito forte, muito carismática. Mas o lance de look ia ser difícil de entender como eles iam lidar com isso. Depois nós temos a Cheryl Hole, o RuPaul Drag Race, o K.U. e o K versus The World. O que eu presumo é que a Cheryl Hole não gostaria de participar porque ela não é uma... Como é que eu vou falar isso respeitosamente? Ela não é uma drag queen que tem o formato pra participar do show. Apesar do carisma dela ser um carisma muito grande, eu amo ver ela em Drag Race. Várias pessoas amam ver ela em Drag Race. Tu vê que as outras drag queens passam por cima dela, sabe? Ela tenta, ela vai, mas as piadas dela acabam sendo sobre o desempenho dela dentro da própria temporada que ela não consegue acertar, ela não consegue ganhar, ela não consegue se sobressair, ela não consegue ir bem. E isso acaba transformando ela num personagem muito memorável pro show. Então eu entendo quando ela diz não pro show porque talvez pra ela não seja jogo ela entrar e ser memorável pra uma drag queen que não é bem sucedida nas provas, por exemplo. Apesar de que eu adoraria ver ela. Então eu acho que ela tem mais jogo no Instagram dela, no TikTok, num lugar seguro, do que em competição. Depois nós temos a Plastique Tiara da décima primeira temporada e a Plastique também tá muito bem sucedida, obrigado. Ela tá fazendo uns TikTok babadeiros, uns rios babadeiros, ela tá fazendo bastante publicidade. Ela tá bem riquíssima, então eu acho que a Plastique Tiara é o tipo de drag queen que vai esperar. E daí quando tiver caído o hype dela, quando ela não tiver vendendo tanta público, quando não tiver muita coisa acontecendo na vida dela, aí ela vai sentar o convite pra Drag Race, sabe? Que como eu falei pra vocês, é tu vender a tua imagem na mão de outra pessoa editar. Então não é tu que controla o que vai acontecer. Tu pode ir fazer uma excelente temporada. Quando tu chega em casa e vai assistir a temporada, tu é o demônio. Eu acho que pra essas drag queens que trabalham com publicidade, é muito perigoso tu vender a tua imagem de novo pra Drag Race, porque daí nenhuma marca vai querer assinar contigo de novo, entendeu? Porque quando tu viu, tu virou o demônio. Mas eu queria que a Plastique voltasse sim. Depois nós temos a Crystal Method, que participou da décima segunda temporada. E eu acho que ela entra mais ou menos no quesito da Plastique Tiara. Ela participou há pouquíssimo tempo de uma temporada. Ela já brincou dizendo que ela não volta pra uma temporada se a Diddy Goods não voltar, porque ela é muito amiga, né, da Diddy Goods. Décima segunda temporada foi uma temporada muito legal. Muita gente gostou. Muitas drag queens saíram com muitos seguidores de lá. Acho muito arriscado também ela voltar. E acredito que ela concorda, e por isso que ela disse não agora. Mas acho que ela vai voltar mais pra frente. E eu, como espectador, prefiro essas drag queens que recém apareceram, que demorem mais tempo pra voltar. Porque a gente não tem tempo de sentir saudade. Eu acho que o que é legal de ver em All Stars é essas drag queens bem mais antigas. Das primeiras temporadas se tornando. Porque te dá uma nostalgia muito gostosa e muito legal. Então, muito obrigado, Crystal Method, por não voltar agora. Mas eu prefiro te ver bem depois. Depois nós temos a Tatiana, que participou da segunda temporada. E do All Stars 2. E ela disse que, pelo que eu li ali da descrição, ela disse que não é o momento dela voltar ainda pra Drag Race. E sim, ela teve uma super exposição da imagem dela. Mas eu acho que no caso da Tatiana seria positivo. Porque ela é uma drag queen da segunda temporada. Quando ela saiu de All Stars 2, todo mundo disse que ela foi roubada. Ela teve um hype muito grande, movido por essa nostalgia dela aparecer de novo, né? Tão belíssima e tão pulida na temporada. E acho que não seria nocivo pra imagem dela, não. Porque a galera ficou com essa sede de quero mais. E ela só estaria atendendo ao público e dando o que as pessoas querem. Mas eu não consigo muito acreditar num convite pra Tatiana da parte do show, não. Porque a gente fez o expose dela e eu vi, e eu vi a entrevista que ela deu e ela parecia muito inclinada pra aceitar um convite se surgisse de novo. Ela falou muito bem do show. Ela disse que os produtores pediram super pra ela ficar falando choices, choices, choices. Pra virar o bordão dela, pra ser vendível. Então eu não acredito muito que ela tenha tido um convite pro All Stars 8, não. Eu acho que isso daqui é meio que um erro, assim. Porque acho que se ela tivesse recebido esse convite, ela teria dito sim, com toda certeza. Depois nós temos a Denali, da 13ª temporada. Eu li ali na descrição que diz que ela até começou a abrir espaço na agenda dela pras gravações, mas depois ela declinou porque diz que não é o momento. É porque é o medo, né? Surge o medo. Acho que a Denali também é uma drag queen que participou há pouquíssimo tempo, sabe? Daí da parte do espectador, eu queria que ela ficasse um pouquinho mais esperando. E ela, pelo visto, vai ficar um pouquinho mais esperando. Talvez seja o lance de, tipo, tu recebe a ligação, tu diz sim, mas aí tu começa a ligar pras tuas colegas e diz te chamaram, te chamaram. Putz, eu vou estar sozinha nessa temporada, então acho que não vou mais. Rola isso também porque, oficialmente, ninguém pode falar pra ninguém que vai, mas as drag queens se falam tudo. É tudo uma maracutaia, menina, sabe? Então, tipo assim, eu gosto da Denali, mas não acho ela um personagem que eu gostaria de ver em All Stars tão cedo. E acho bom que ela espere um pouco mais pra entrar lá pelo 30º All Stars. A gente sinta saudade. Tem toda drag queen antiga que eu quero ver, menino. Depois nós temos a Dali, assim, da 12ª temporada, e ela, eu acho, uma drag queen que deveria super voltar. Eu li na descrição que ela recebeu a ligação e ela disse não, porque é muito cedo pra ela voltar. Mas ela quase não apareceu na temporada, entendeu? Então, tipo assim, é um tiro na lua. Pode ser que ela vai, daí o show use a história de ela ter sido a primeira eliminada pra eliminar ela primeiro de novo. Pode acontecer, mas pode ser que não. Então ela não tem muito a perder. O que pode acontecer é a imagem dela ir desaparecendo e daqui a pouco o show não tem mais interesse em chamar ela pra nenhum All Stars porque ninguém mais lembra dela. É isso que acontece no show business. Acho que a Dalia, sim, deveria voltar, porque eu gosto muito dela. Eu acho que ela mostrou muito pouco. Eu acho que ela deveria tentar a sorte, apesar de entender o medo dela de ser de novo a primeira eliminada em All Stars, porque ela foi numa temporada regular. Nós temos a Got Meek, que disse não, porque disse que não é o momento certo, mas é óbvio, é óbvio. A Got Meek é uma drag queen que tá hypadíssima. Ela tá participando de vários desfiles, assim, de grifes finíssimas. Ela tem o No Gord com Violet Shatkin. Elas são conhecidas por polêmicas, não polêmicas. Deve estar vendendo um monte de publicidade, aparece em vídeo maquiando as pessoas. Então ela tá muito hypada depois da temporada dela. Não tem porquê a drag queen cancelar essa agenda de coisas que estão acontecendo e estão vindo pra gravar o Drag Race e se sujeitar a ser pintada que nem um demônio, entende? Então essas drag queens, assim, gente, que a gente gosta muito, que estão hypadíssimas, esqueçam, elas não vão voltar agora. Elas vão esperar um tempão que é arriscado tu colocar a tua imagem pra ser editada. Eu super entendo e acho, sim, que a Got Meek foi convidada pra All Stars 8. Óbvio que o show ia convidar, mas entendo também ela não ter aceitado. Inclusive, eu acho que Drag Race tem que fazer um contrato pra 10 anos e obrigá-las a participar. Delas têm que voltar. Nós temos a Eiji Ohara que participou da 10ª temporada e ela recebeu a ligação pro All Stars 8, mas ela recusou, segundo tá escrito aqui, ela não se sente preparada pra competir. Automaticamente, eu já lembro daquele momento da The Vixen, né, no Roll Nights, onde ela ficou muito tocada. Ela foi super contra esse lado mais organizacional do show de partiturar as emoções e dizer, então tu quer sair, vai, tu quer ficar, fica, a gente tem tempo, a gente precisa gravar, a gente precisa, criar material e ela ali brigou com a RuPaul, rendeu essa treta toda no Roll Nights, trabalha assim no show em Las Vegas e acho que ela tá num momento ali seguro da carreira dela, que ela não precisa voltar a competir e acho que ela nem quer movida por esse trauma que ela teve no Roll Nights da temporada dela, vendo tudo que fizeram com a The Vixen e não concordando o que fizeram com ela. Eu super entendo e acho que aí, Johara, a gente não vê mais em Drag Race. Nós temos a Acid Bat que participou da oitava temporada, a Batch Acid, aí, amigas, eu amo tanto, 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 mas segundo a lista do Reddit e da vovó Ru, ela negou imediatamente o convite pra voltar pra All Stars, ela disse que ela não tem interesse heral de voltar pra franquia. Então assim, a Acid Bat deve ter saído muito doída, deve não ter gostado em absoluto o que fizeram com a imagem dela durante a oitava temporada, porque ela teve, assim, comportamentos muito questionáveis no Untucked falando mal da maquiagem da Trixie enquanto ela tava conversando com a Akin Shi, mas acho que pode ser super edição aquilo, teve o lance com a Trixie Mattel no Real Night antes dela discutir com ela, o lance do próprio lip sync da maneira meio estranha como ela sai, então acho que teve várias coisas que ela não quis falar sobre, mas que eu acho que ficaram no ar e pra ela negar imediatamente voltar pra franquia sendo uma drag queen tão babadeira e cheia de possibilidades como ela é, alguma coisa de muito mais profundo deve ter nesse ângulo, então vou ter que tirar a seribert das wishlists de RuPaul's Drag Race, né, fazer o quê? A gente tem uma drag queen aqui, não é que ela tenha dito não, mas acharam que ela ia participar da temporada, mas ela vai participar como lip sync da assassina e essa eu vou preferir não falar pra vocês, respeitando as pessoas que não gostam de spoiler, tá? Vou pular ela. Nós temos Jade em The Art Fierce que não é porque ela disse não nesse caso, é porque acharam e cotaram ela pra participar da temporada, mas parece que o casting foi fechado e ela não estaria no casting. Depois nós temos Rock and Sakura da 12ª temporada e essa eu queria muito que voltasse porque acho que ela saiu cedíssimo pra mim, quando eu vi ela eu pensei nossa, ela vai ser top 3 certo, os fãs vão amar ela e aqui tá escrito que ela recebeu a chamada e ela recusou assim que ela soube que o casting não era formado por drag queens que saíram cedo demais. Eu acho muito louvável a posição dela, mas eu acho burra porque gata, se tu tivesse sido top 3 da tua temporada tudo bem, se tu quer exposição porque tá uma drag queen tu já participou de drag race, então participa de novo menino. Azar que tu vai fazer 5 episódios ou 2 episódios, tu precisa de exposição, acho burra, acho louvável, mas burra, pensa assim, ai não vou participar, é melhor o que? É melhor sair cedo ou nem participar? Fica aí a dúvida, não sei, daqui a pouco é melhor não participar mesmo, sei lá. Mas nós temos Coco Montreux da 5ª temporada e do All Stars 2 que recebeu a chamada, segundo o resgrito aqui, mas ela decidiu recusar por enquanto porque, ai gente, eu acho assim, uma filha da putagem que fizeram com a Coco Montreux na 2ª temporada do All Stars, sabe? Porque eu tava editando o material da 5ª temporada e ela era tão babadeira lá, sabe? Ela era tão forte, tão cheia de si. Eu acho que a Coco, ela entra no All Stars 2 querendo não ser atacada e não querendo ter aquela imagem, sabe? de drag queen que ataca as outras drag queens como era no Untucked da 5ª temporada, mas eu acho que ela foi mal editada, eu não sei, eu acho que não é por aí, acho que não era aquela Coco Montreux, eu queria ver ela de novo, mas eu entendo ela não querer voltar por enquanto porque ela é uma drag queen super orgulhosa, conhecida, sabe? E ter passado aquele vexame no show de talento que ela passou foi bem frustrante. Por último, nós temos Morgan McMichaels que participou da 2ª temporada de Drag Race e de um All Stars também que eu esqueci agora qual, mas parece que ela recusou participar desse novo All Stars e eu acho que é uma pena porque eu amo a Morgan, eu acho que ela foi mal aproveitada no All Stars e eu acho que talvez fosse o bilhete de ouro dela pra voltar, pra mostrar o trabalho dela, sabe? Porque ela não é aquela drag queen assim que sai na segunda semana, na primeira semana, ela é muito mais babadeira que isso, eu amo ela de paixão e eu espero que ela volte e que ela pare de dizer um pro All Stars e que apareça pra nos dar mais entretenimento, tá meninas? E de bonita, esse foi o vídeo de hoje, espero que todos vocês tenham gostado, não esqueçam que essa lista foi retirada do Reddit, que pode não ser 100% verdade e essa lista do Reddit eu peguei lá no canal Vovó Ru vai ter aqui embaixo na descrição desse vídeo o link direto do vídeo da Vovó Ru conheçam esse canal maravilhoso se inscrevam lá, tá? Coloca aqui embaixo o que vocês acharam o que vocês querem que volte se vocês sabem mais de drag queens vocês podem colocar aqui embaixo também só não dê spoiler sobre All Stars 8 pelo amor de Deus, tá? Espero que todos vocês tenham gostado do vídeo e no mais Tietia Morgana vai indo nessa eu deixo um beijo a todos vocês porque vocês são lindos mwah MWAH MWAH